Bebê-ting 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 Canção das Vogais em Inglês Vamos aprender as vogais em inglês A-I-I-O-U A-I-I-O-U Vou ensinar como pronunciá-las Letra A, letra A em inglês Letra A, letra A em inglês Letra E, letra E em inglês I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I o o o letra u letra u em inglês u u u letra u letra u em inglês u 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 Mais uma vez! Uau! Letra ú letra Ñ Letra Ò letra Ò letra Ò Letra Ò letra Ò Em inglês, u, u, u Letra u, letra u U, u, u Vocais inglês, vocais inglês A, E, I, O, U Vocais inglês, vocais inglês A, E, I, O, U É! Aperte o botão e inscreva-se!